Olha, eu acho que essa base bolsonarista acabou dando um tiro no pé. Porque uma coisa é inventar aquelas narrativas de que tinham infiltrados, que o governo deixou o pessoal invadir. Imagina, aquilo foi uma tentativa de golpe de estado e de golpe contra o governo do presidente Lula. E eu acho que eles deram um tiro no pé por uma questão muito óbvia, porque existe a verdade. Foram eles, nós temos os nomes, e agora eu acho que o centro nosso é ir atrás dos financiadores, quais foram os empresários que ajudaram a construção daquele 8 de janeiro. Nós vamos atrás de parlamentares. Esse parlamentar, esse deputado André Fernandes, por exemplo, ele não pode participar dessa CPI. Esse aí, no dia 6 de janeiro, ele estava convocando as pessoas para o dia 8. No dia 8 de janeiro, ele fez uma postagem com o armário do ministro Alexandre Moraes quebrado e fez uma postagem em torno de deboche. Ele está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Imagina se ele vai ter acesso, por exemplo, a esse material, ao inquérito do STF, se ele é investigado, se ele é interessado no caso. Tem uma outra linha de investigação que é a autoria intelectual. Aqui para nós, eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o grande autor intelectual desse 8 de janeiro. Na verdade, ele falou em golpe durante todo o seu mandato. E antes do mandato também. Sempre foi uma obsessão nele. Agora, você veja. Ele não reconheceu o resultado das eleições em nenhum momento ali. O Lula ganha a eleição naquele domingo. Na segunda-feira, eles invadem 800 estradas e rodovias no país. Nós vamos atrás também dos atos preparatórios que acabou culminando naquele 8 de janeiro. Eu digo a vocês que talvez o primeiro convocado, a gente ainda vai discutir, organizar estratégia, a partir da indicação dos membros da base governista. Mas eu acho que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, tem que ser um dos primeiros convocados por essa CPI. O ex-general Heleno, que teve à frente do GSI, também. Eu acho que ele tem que ser convocado. Braga Neto. Vocês lembram do papel de Braga Neto? Naquele encontro com apoiadores do Bolsonaro, falando, olha, eu ainda tenho esperança. E a gente sabe por trás que o Braga Neto foi um dos... Ele trabalhou o tempo inteiro pelo golpe. Trabalhou, inclusive, dentro das forças armadas. Então, eu acho que é uma peça central também do general Braga Neto.